Dá tchau pra Karina. Tchau Karina, eu vou dar beijinho. Vai dar beijinho? Karina, mamãe, vai dar beijinho. Tchauzinho. Eu arrumo esse sapéu. Vai, tchau. Tchau. Mamãe vai embora. E o pai não tem beijinho, né? Bora. Fala galera, tá começando mais um vídeo. Vai Karina, beleza com vocês? Deixa o like, deixa o meu canal, compartilha o vídeo. Esse vídeo tá bem legal. Olha o bebê. Fala um pouco assim, mostra a informação. Fala assim, tá legal, tá legal, tá legal, tá legal. Hoje a bebê tem que ir no médico, tem uma consulta. Daqui a pouco, às 10 horas da manhã, agora são 8 e 10. E eu deixei minha esposa no trabalho, minha namorada, minha querida. Minha mamãe, né? Fica enjoada, às vezes. Deixa a mamãe no trabalho, ela vai trabalhar por uma hora. Eu folguei hoje pra ficar com ela, porque o meu trabalho é melhor, dá pra folgar melhor. E ela ficou lá no trabalho, vai trabalhar uma horinha. Depois vou pegar ela às 9 horas, é aqui perto mesmo, aqui pertinho eu trabalho dela. Vou pegar ela 9 e 20, vamos correr pro centro de saúde. Ela tem a consulta de rotina, consulta de 9 meses. Ei, ei, vamos ver se eu tô grandão, não vai? Olha, se eu tô grandão, não vai? Eu tô grandão. É isso aí, meu, é nóis, mano. Tá sentado no sofá. Galera, eu vou mostrar o tanto de coisa que eu trouxe aqui pra o acampamento. Entre o papai e a bebê, que só tá o papai e a bebê. Deixa eu abrir aqui, calma, calma. Tem que colocar a parada aqui, porque eu não consigo abrir. Trouxe. Trouxe o que, Karina? Duas malas. Essa mala tem fralda, tem as paradas pra trocar ela quando ela fizer um cocôzinho. E aqui, o que que o pai trouxe? O pai trouxe duas marmitas. Aquelas duas marmitas ali é pra mim também. Trouxe uma marmita pra ela. Falar nisso, eu tenho que pôr na geladeira. O pai trouxe também um iorgute natural pra fazer com banana. Trouxe um iorgute pra beber. Esse iorgute não precisa de ser no frio, ele é de bolacha. Maria trouxe aguinha pra beber e trouxe também essa farinha láctea aqui que faz com leite. Estamos preparados? É, estamos preparados pra sobrevivência? Saúde. Estamos preparados pra sobrevivência, Karina? Lá no computador tá rodando o Lucas Neto. Ah, bebê! Ela já quase não bateu porque ela não gostou muito do Lucas Neto. Vamos colocar a galinha pintadinha pra nós? E depois dela ouvir toda essa música, ela continua séria. Muito séria. Karina, por que você tá séria assim? Por que você tá séria assim? Acho que ela tá estranhando a casa, tá estranhando tudo. Quer que foi mais a música? Ah, mas afinal, ela quer que eu coloque mais. Mas não deu um sorriso. Não deu um senhor, nem um sorriso. Mas então, tinha que sorrir. Ai! Vamos procurar uma boneca da vovó. A vovó tem umas bonecas ali, ó. Olha ali. Olha ali. Essas bonecas de coleção da vovó. Olha lá, Karina. Olha lá. Olha lá. As bonecas. Hã? Vamos pegar essas bonecas? Tudo? Vamos pegar tudo? Olada, essas bonecas de coleção da vovó. Vamos pegar, né? Olha aqui. Olha o pai tem. Olha o tanto de boneca. Olha o tanto de boneca. Olha o tanto de boneca. Olha esse daqui. Eita, o cabelinho lisinho. Olha essa daqui. A loirinha de olho azul. Olha essa daqui. Olha que são bonitas. Pega as bonecas da coleção da vovó. Ainda tem mais um. Tem mais um menino aqui. Mais um menino. Não, não pode morder o cabelo deles. Senão a vovó fica brava. Eita. Não, não pode. Não pode. Não pode. Olha só que legal. Essas bonecas, gente. Elas têm cheiro. Essas já não têm, não. Tem cheiro de chocolate. É sério. Tem cheiro de chocolate. São bonecas de coleção. Vamos ver como parece de verdade. Essa daqui. Tem cheiro de baunilha. E essa daqui. Tem cheiro de chocolate também. Ah, não pode comer o cabelo da boneca, não, bebê. Ah, essa sua avó veio estragando as bonecas dela. Eita, essa sua avó veio. A minha mãe tem o maior ciúme dessas bonecas. Ela disse que ia comprar, mas não ia dar essas para ela. Carinha, né? Você gostou do berço? Papai improvisou. Gostou? Gostou? Papai improvisou um berço aqui. Um, dois, sofazito. E ela tá ali. Sofazitão. Pai, eu tô gostando demais de estar na casa da vovó. Tá um pouco estranho essa cara. Eu não conheço a casa, não, pai. Tem aqui umas bonecas, pai. Isso é bem legal, papai. Bem legal mesmo. Eu gosto mais das bonecas, pai. Olha só que doideira, pai. Parece bebê igual eu, né, pai? Igual eu, pai. Tá bem aí, confortável? Tá? Ela do meu lado aqui na cadeirinha. Estamos indo buscar a mamãe agora, tá? Vamos buscar a mamãe? Vamos buscar a mamãe? A avó dela veio curiosa ver ela. Pode? Não tem bobo olhando o bebê. Tchau! Vai trabalhar A minha mãe trabalha no mesmo lugar que a minha esposa Eu coloquei minha mãe pra trabalhar junto lá pra tomar conta da minha esposa Carina Já estamos no médico aqui Já foi pesada Tá tudo normal Não é muito e não é pouco Tá normal, tá bem, ela tá bem Oito Tá com oito quilos e trezentos Voltei pra casa da minha mãe Carina tá aqui dormindo Que eu levei a Natália de novo pro trabalho E agora vai trabalhar até duas horas da tarde São onze horas da manhã E agora a gente vai ficar aqui, entendeu? Vou ver se eu arrumo aqui E vou ver se eu consigo pegar a Bibi sem acordar ela Vou pôr ela aqui pra ela continuar dormindo Tá dormindo Vou colocar aqui Travesseiro aqui Ela perdeu o negócio do cabelo Eita Sumiu Cara, tá meio escuro aqui Porque eu tô aproveitando Que Tô aproveitando, ó Ela tá dormindo E eu tô aqui na frente do computador Tô aproveitando e vou Almoçar Entendeu? Vou aproveitar que ela dormiu Vou comer alguma coisa Porque eu tô com muita fome Porque se eu não comer agora Depois ela acorda Eu vou ver que você come Franguinho aqui, ó Franguinho Peito Tem que botar chupisco do curso ali E arroz Só frango e arroz, entendeu? Mantendo a dieta Mas vamos olhar Tá dormindo até agora Eu acho que eu vou ter que acordar ela Porque Olha isso Tem que dar sopa a ela, mano Já vai dar uma hora da tarde E ela não acorda Vou ter que acordar ela Pra ela comer sopinha Carina Carina, meu amor É muito bom acordar Vamos comer sopinha, mano Papai Vamos comer, filha Tá boa de sono, né? Vamos sentar aqui, vamos Não quer acordar, não? Não? Então, meu amor Vamos comer sopinha Vamos sentar, né, irmão? Vem cá, vem, Nicole Não sei que não é muito bom acordar Mas ela precisa mesmo comer Ela comeu era 10 horas da manhã E só comeu um e o rubro Se deixar ela dormir o dia todo, sabe? Ela é muito boa pra dormir Vem, Karina Ah, se preguiça agora Ah, tá com fominha, né? Eu sou a marmita dela Fala oi, gente Bom dia pra vocês Calma A galera tá velha Vou limpar um pouquinho Entornamos Na última colherzinha Nós tínhamos que entornar, né, Karina? Olha isso Ela comeu tudo Comeu tudo Comeu tudo, bebê Agora o pai vai dar a aguinha pra você Olha Aguinha Deixa o pai destampar Depois de comer toda aquela sopa O que que ela fez? Cocô, né? Não, bebê Fica deitadinho O pai tem que trocar Não pode sentar agora, não Toma, Xuxa Vamos trocar esse cocôzão Eita Aqui tá tudo improvisado Aqui na casa da minha mãe Tanta roupa Tanta roupa Tanta roupa, né? Deixa o pai conferir primeiro Se fez cocô Ah, fez um cocôzinho, né, bebê? Pernão, bebê Pernão? Olha esse pernão, né, gente? Olha isso aqui Olha esse pêzinho aqui Olha que pé mais gostoso Ah, 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 ah Mordei esse pé dessa menina Eu vou dar mordei Eu vou dar mordei esse pé Agora Vocês não podem ver, ó Eita Que cocôzinho Ih, bebê Cagou só uma pilotinha tua Agora vamos Já tá pronto Tocada Cagou um pilotinho só Um pouquinho Um pouquinho Vem, bebê Agora vamos botar a leg, hein? Que assim mesmo, bebê Ah, não, tem que apertar O bode, bebê O pai tá esquecendo do bode O pai sempre esquece do bode, né? A mãe não tá aqui pra falar Pra lembrar do bode Pronto Primeiro bode Body Body, body Body Como é que fala, bebê? Body ou é body? Como é que é possível, né? Olha Agora vamos botar a calça vermelha Pronto Palma Pronto Isso Agora o outro lado Isso Já tá Já tá Já tá a fronda trocada Fala Já tá a fronda trocada Eeeh Que legal como é que ela vai rir, ó Ó Papa? E papa? Fala papa Ela falou papa de novo Papa Oh Ah Ah Tá babando Ah Tá babando Tá babando A roupa toda Vai molhar essa roupa toda Não faz mal Pode sujar a roupa toda Galera, o negócio é o seguinte Dá tchau pras pessoas aqui Fala tchau, gente Tchau, gente Tchau, galera O negócio é o seguinte Eu vou lá buscar agora a minha esposa E vamos pra casa Mas esse vídeo fica por aqui Que já tá bem o grande, né? Já Agora já são duas horas da tarde E nós vamos pegar a mamãe Vamos buscar a mamãe Eeeh Ela caiu de felicidade Então é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Deixa o like Deixa o comentário E se inscreva no canal E também compartilha esse vídeo Se for possível Tchauzinho, hein? É nóis Tchauzinho, hein?